Oi meus queridos, tudo certinho com vocês? Eu espero que sim, gente olha só que lindo que eu ganhei Uma inscrita já tinha comentado comigo que os lápis da BRW de madeira eram muito bons e tal Eu já tinha testado essa caixinha de lápis de cor nas cores tradicionais e tal Eu testei até uma caixinha de lápis de cor que era do meu sobrinho E tinha gostado bastante dos lápis, eu só tinha achado um pouco chato porque não era bem madeira, madeira né Parecia que era uma coisa meio plastificada E aí uma inscrita comentou que tinham lançado um lápis, mas de madeira mesmo Sendo que eu não tinha visto vendendo nem nada E aí a Sabrina achou e me deu de presente, ela comprou pra mim essa caixinha aqui Da marca BRW, ela comprou em tons pastéis Eu nem sabia que eles vendiam também caixinhas separadas de tons pastéis, achei bem legal E é que tá dizendo, fabricada em madeira E são seis cores, parecem ser bem bonitos E aí eu vou testar eles hoje pra vocês E já tá aqui selecionado o livrinho que eu vou usar, que é esse aqui de mandalas pra inspirar Bem conhecido aqui de vocês Assim que eu terminar de colorir esse livro, eu vou fazer um tour por ele Pra poder mostrar todos os desenhos e tal pra vocês Mas tudo pintadinho bem direitinho Agora vamos lá que eu vou escolher ainda o desenho daqui Essas daqui são as cores dos lápis, eu achei bem lindas as cores e eles são muito bonitos também São bem lindos Todos vem com a marca, em dourada, lápis de cor e vem um coraçãozinho Muito fofo, né? E esse aqui foi o desenho escolhido, vou colorir essa mandala Esse aqui foi o resultado, gente Eu achei que os lápis estão com a ponta um pouco mais dura Eles antes eu achava eles mais macios Tanto a questão da ponta dele na hora de colorir Quanto da madeirinha, né? Que antes eu falei pra vocês que eu já tinha usado o BRW antes E a madeira dele era uma coisa meio plastificada, né? O resultado das cores em papel ficou assim Eu achei as cores bem bonitas Eu só não vou falar pra vocês o valor que ele tá Porque eu não sei, né? Porque foi presente Sabrina que veio vendendo e comprou uma caixinha pra mim e pra Isis Aí o resultado Final da mandala ficou assim E os lápis ficaram assim, gente Ó Eu não sei se eu vou conseguir mostrar pra vocês Mas o que que acontece Tem umas marquinhas, ó, na madeira Antes era um material meio plastificado Que era ótimo pra apontar Você conseguia fazer ponta com ele Com o apontador mais vagabundo que tinha Você conseguia apontar, de tão macio Saia até as pontas inteirinhas Sendo que o problema era que quando a ponta tava grande Não segurava Porque pelo material ser meio plastificado Acabava, tipo, não tendo tanta força pra segurar a ponta Então se você tem uma mão mais pesada na hora de colorir Ficava quebrando a ponta Isso era uma coisa chata No BRW com o outro material, né? Que era meio plastificado Agora, com a madeirinha Eu percebi que, tipo, a ponta acaba ficando mais firme Sendo que Eu achei essa madeira Meio dura pra você fazer a ponta E na hora que você tá Fazendo a ponta Eu tentei usar esses dois apontadores aqui, ó Eu primeiro comecei com esse apontador aqui da Fabia Castel Que ele é muito bom E ele chegou a quebrar, ó Um pedacinho do plástico Aí eu vi que esse apontador não ia aguentar Apontar esses lápis Aí eu fui e peguei o meu de ferro O lápis rosa, gente Sério, ele tava partindo Ele partiu esses pedaços aqui E aí depois chegou a parte mais Que tá aqui dentro Não consegui achar depois pra mostrar pra vocês Que eu fui fazendo a ponta E colorindo Esqueci de mostrar na hora E eu achei isso bem chato Esse outro lápis daqui também Toda hora É... O grafite dele Que eu ia fazer a ponta O grafite dele parece que veio quebrado E esse aqui é o lápis Que veio com o grafite mais quebrado De todos os lápis Né? Porque eu tive que fazer muita ponta nele Pra colorir essas partes roxas, gente Que toda hora eu fazia ponta A ponta soltava Então Tem esse ponto negativo Eu achei as cores muito boas Eu confesso que eu fiquei um pouquinho decepcionada Porque quando eu vi que, tipo Que eles tinham mudado A qualidade do lápis e tal Eu achei que essa mudança tinha sido pra melhor Até porque uma escrita tinha comentado Que o lápis tava ótimo Eu não sei se foi essa remessa de lápis Que veio pra mim Pode ser que, sei lá Que esse lápis já tava muito tempo lá Né? Às vezes acontece do produto já ser velho E tá lá parado E acabar sendo vendido, né? Uma hora Enfim, gente Não sei o que que aconteceu Eu só sei que achei essa coisa Essa parte muito chata Mas fora isso Falando só das cores e tal Da apresentação do lápis, né? Da aparência dele Ele tá com a aparência mais bonita, ó Né? Ele tá com a aparência mais bonita E ele também tem as cores bem bonitas Então se for pela aparência do lápis E pelas cores Vale a pena Agora tem que ver se Só a minha caixa que veio premiada, né? Pra não dizer o contrário Ou se o produto é realmente assim Bom, essa foi a resenha de hoje Paz, amor, harmonia Gratidão todos os dias E muita arte pra vocês Deixa aí nos comentários O que vocês acharam da cor E se vocês já usaram esse lápis antes E se vocês já usaram?